Olá pessoal, eu sou Spartan e Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve e dá já aí um like neste vídeo. Ora, o que é que temos? FIFA. Mais um jogo da FIFA. Os últimos dois jogos que eu coloquei foram uma porcaria, não conseguia marcar gols nem pôr nada. Falhava gols de baliza aberta, foi terrível. Entretanto, já fiz mais dois jogos, conseguimos aqui nove pontos. Estamos a... três pontos, é isso? Diz que é três pontos do acesso. Quatorze, não. Quatorze é o acesso à próxima liga. Então, treze pontos, doze pontos ou treze. Não sei. A gente tem, por exceção, treze pontos. Se ganharmos o jogo, conseguimos treze pontos. Mas nós precisamos de quatorze para termos aqui o acesso à próxima divisão. É capaz, é capaz de dar. Já conseguimos manter, o que também não é mau. Faltam-nos quatro jogos. Ora, quatro jogos, temos aqui doze pontinhos. Para chegar ali à vitória do campeão. Vamos lá ver como é que isto dá. Vamos ver se conseguimos ganhar. Preciso fazer alguma coisa. É. E o Barbo e o Gomes, o que é que tu queres? O que é que tu queres, já? Apesar consumível. É um contrato, não é? Só porque... Ah, não. Estás o pai demarado? Oh, creças. Malandro, pô. Ok. De resto, estás bom, não é? Que é o outro? Que é o outro? Ora, o meu médio aqui, atacante. Oh, Gomes, o que é que se passa contigo, homem? Contrato, não é? Quais é contratos também? Graças, pê. Ok. Vamos lá. Como é que estão aqui de ritmo? Está mais ou menos. Aqui, se calhar vamos deixar descansar um bocadinho. E vamos começar com o Pirlo. Está bom. Ok. O resto está tudo mais ou menos. Vamos embora. Vamos ver se conseguimos ganhar. Para subir mais uma vez da divisão. Estamos na sétima. Isto agora já começa a ser mais complicado. Eu tenho como mudar também aqui os jogadores. O meu, entrosamente, é péssimo. 45. O PT. PT de quê? Será de Portugal? Português? O Joguva Joula. A chegada vermelha. O que é isso que és do Benfica? Ok. Agora, mostre lá a tua equipa. Entrosamento 100%. Pois estão a ver. Estes gajos que têm todos entrosamento ali no top. Eu, o meu, é uma merda. Mas pronto. Agora, aparentemente, tens uma boa equipa. Tens uma boa equipa. Ali é um bom meio campo. Pelo menos bastante estável. Tenho que ver bem o Adriano. Eu já vi o pessoal lá jogar com o Adriano. O Adriano Silva. O gajo parece-me bom. O gajo parece-me bom. Oi, Barba. Quando quiser jogar, avise. A pessoa passa-te a bola para fazer essa bocaria. O gajo. O que é que se passou ali? O que é que se passou ali? Ui, ui. Ui. Isto. Até o guarda-fecho nasceu. Ai, minha nossa senhora. Que isso começa bem. Pode cobrar aí. Deu ali um bônus. Ui, 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 ui. Aipa. Estás a dormir? Ok, é minha, é minha, é minha, é minha. Ah, caraças deste Ibarbo, pá. Foi o que fui a compreender. O jogador de Maguita do Caraças. Agora não consigo jogar com ele. Ui. Ui. Vamos embora, vamos embora. Vem para dentro. Ah, caraças. Pega a bola. Minha. Bem jogado. Ah, não foi nada, será que? Não foi nada. Fique de olho nele. O Ebrahimi, o Ebrahimi é dele. O que é que ele se fez, pá? O que é que deu a falha, o Ebrahimi? Vamos lá, vamos lá. Guarda a bola. Ih, caraças. O que é que fez isso? Muito bem, muito bem. Ali mesmo para o chão, como deve ser. Sim, senhor. Vamos agora ao contra-ataque e gol, né? Contra-ataque e gol. Ah, foi o Jonas. Tens o Jonas, cabrão. Ui. Oi, Rossi. Rossi, Rossi. Vamos embora. Ah, foi. Ah, cara de jogo, pá. Ui. 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 Ih, que tanga. Que tanga, pá. Já tinha passado pelo jogador, pá. Já tinha passado pelo homem. Oh, caraças. Ih, o que é isso? O que é isso? Ah, comer tramosos, pá. Vamos embora. Isso, vamos indo, vamos indo. Segundo poste. Caraças, mas o homem travou, porque... Opa, opa. Ah, tão... Nossa, já foi. Caraças, pá. Estamos outra vez a falhar o ataque. Voraí-me, não. Este gajo, o Ivaro, vem-me dar cabo de equipe. Vem-me dar cabo de equipe. Vem-me dar cabo de equipe. Ui, ui. Hum, caraças, pá. Nossa, 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 já saiu. Vamos lá, vamos lá. Concentração. Falta? Ai, não foi nada. Não foi nada, senhor árbitro. Então, então. Ih, caraças. Nelson Martins é muito rápido, pá. Ah, lá, vim, mas estou bem. Não é, não é, não é, não é, não é. Eu tenho interesse de ser rápido, senão sabes jogar a bola. Não interessa. Oh, Rossi. Ai, caralho. Eu tenho nervoso estes passos. Uma porcaria. Ai, guarda-redes, boa. Mete lá, mete lá na linha. Vai, Rossi, vai, vai. Já foi. Caraças, tem que mexer agora também no nariz, pá. Isso tem que ser horas para ter comexer no nariz, pá. Bora lá. Vamos embora, musa. Mostra aí como é que se faz. Oh, caraças. Boa, boa. Vai, 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 vai. Vai atrás. Vai para o jogo. Ai, caraças. Jonas, o Jonas, o Jonas, está cegado, pá. Ui. Está cegado, homem. Então, olha, 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 pise. Ai, caramba. O que é isso? Marão. É o que eu digo. Aquele gajo à frente vai me dar cabo da... O que é isto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 musa. O que é isso? Ai, o cara a assas, pá. Possa. Era só... Ai, merda. Isto gajo é rápido, uma porra. Ai. Já me estou enervando com esta merda. Rapaz, que era um pássaro, era só dar para a frente. O que é isso? Então, então. Vê lá. Opa. Que merda. Sério, pá. Olha para isto. Agora a internet boa, também está a ajudar. A internet também está a ajudar. Fogo. Não estou conseguindo jogar ali à frente nem por nada, pá. Que merda. Vamos lá. E o que é isso? Vamos lá. Michel Macedo. Tu, como não sabes, tu também, pá. Brilhante time play this. Com o passeio, o movimento da bola para fazer o passeio possível. Corre. Tentei usar a força de pílho para fazer o passeio possível. Ah, graças. Toma! Ai meu deus! Segundo poste. Isso, mete fora. Muito bem. Segurança. Segurança acima de tudo, não é? Estás sozinho? Caraca, estás lá para o canto, pá. Mano, é ela. Sério, pá. Eu preciso de um jogador que aquele gajo venha me dar cabo da equipa, pá. A sério, a sério que passaste para o Pirlo. Fogo. Fogo. Vai, vai. Caraca, pá. Vai buscar a bola, pá. Agora. Andréa Pirlo, trabalhando duro apenas para ver, talvez, um encontro de gol. Ai, caraca. Não, não estou a perceber isso. Não estou a perceber o que é que está a passar. Agora eles têm uma chance, neste parte da pista. A sério, guarda-rede. É fora. Ok. Ai, podia ajudar a bola mais devagarinho, para ver se ficava sem ela, cara. Sério, Pedro? A falhar as passas? Tu? Fogo? Merda. O que é que foi? Ah, vais fazer as posições? Eu também. Caraca, espá. Onde é que tu andas? Já nem vejo os meus jogadores. Estás aqui, ô Gomes. Oi, Barbo. Vai com medo. Ah, mas a musa está toda malada. Mas eu vou pôr aqui. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas, Aquino? Ah lá, Aquino. Vais fazer aqui um grande jogo, meu amigo. Ora, meio deficiente. Não. Onde é que está o meu, o Sturber? Vamos aqui. Sai, Pirlo. Estás muito cansadinho. Ih, a minha defesa direita está toda malada. O Vanderbilt está todo queimado também. Oi, que sorte. A sério? Veja, é invisível, é? Ai, o quê? Eu que fiz falta, não? Agora? A ver. Está a brincar comigo, não? Acerta-se. Oh, pá, que raiva. Vai, 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 corre. Estás todo fanado, mas olha. É vida. É vida. É vida. Oh, Tuninhos. Nossa, nossa, Redes. Mete aí. Bora lá, bora lá. Bora lá. Bora, 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 bora. Corre, homem. Ah, por aí. Está tudo comido da cabeça. Carrecha. Beleza. Patrícia. O jogador é o seu e tem certeza de que ele está protegido. O Rossi que pega o passe. Ele tem uma ótima antecipação agora. Ele tem que tentar pegar a bola de volta agora. Eu não acredito que vai ser outra vez. Daquelas situações. A sério. A oposição deve ter pensado que estivessem guardando. Mas é um bom gol. A oposição vai estar preocupado agora porque a sua equipe estava enfrentando o seu jogo. Ah, caralho. E o gestor da equipe que estivessem gostando. Ele está perguntando se vai chegar. Bem, ele já chegou. Olha como é. Mas pode ser suficiente. Bem, a impredibilidade de Alton foi colocada. Porque ninguém teria colocado isso realmente. E a equipe já chegou até a ocasião. E eles têm um objetivo para mostrar seus esforços. Ah, é para isto. E as jogadoras estão todas fanatas. Pá. E as jogadoras estão todas fanatas. Pá. Que nojo. Bom. Boa posição. Ele trabalhou este ataque bem. Para uma posição bastante dangerosa agora. E vamos! o cara está com merda isso isso dá-lhes a bola falta para agarrar merda está a ver que não vamos subir de divisão e eles ainda estão procurando esse objetivo elusivo a gente está tentando produzir um pouco melhor do que já vimos que merda é porcaria de um passo para saber fazer fogo já estou desconcentrado já vai dar só merda o que é o merda nada o pano sai nada fogo o que é o desmulo o ex-challenge o 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 ele está tentando fazer isso mas poderia levar ao equilíbrio mas daqui a pouco eles não terão mais chances ai que força ai que canto fora não sei o que é que foi isso é uma chance vamos dar uma rápida olhada podemos esclarecer na save mas a gente tem que deixar a save agora o tempo para ser adicionado aqui é um mínimo de 3 minutos 3 minutos no ataque aqui vai o a a a a a a a a i o a a a A minha melhor jogada foi a defesa. Oh, que graças, pá. Sem finalizações. Tive mais posse de bola. Também nem traça para nada se não foi lá para dentro. Que graças, pá. 9 pontos, pá. Assim não conseguimos o acesso. Assim não dá. Ainda temos 3 jogos. Vamos ver como é que está. Bem pessoal, mais um jogo daqueles que isto não está a dar. Eu vou tentar melhorar aqui o entrosamento da equipa. A ver se isto tem melhor jogabilidade. Porque assim não dá. É assim não dá. Espero que estejam a gostar. E pronto. Quanto a vocês. Beijo no próximo vídeo. Tchau.